Olha só, uma família está vivendo momentos de terror em Montes Claros. Por quê? Tudo isso porque traficantes estariam vendendo drogas em frente ao imóvel onde eles moram. Mãe e filho instalaram câmeras de segurança para inibir as ações, mas depois disso, meu Deus do céu, a situação piorou, os equipamentos foram danificados e as vítimas têm receio, né, têm recebido diversas ameaças. É um medo pra todo lado. Balança! As imagens mostram um dos suspeitos chegando de bicicleta. O homem aparece segurando um pedaço de madeira e bate na câmera. Neste outro ângulo, é possível ver o comparsa parado e o momento em que o equipamento é danificado. A ação é em plena luz do dia, no bairro Canelas, em Montes Claros. O morador do imóvel acredita que a ação é uma retaliação, já que os suspeitos são envolvidos com drogas e têm ameaçado a família. Tudo isso para continuar traficando em frente à casa dele. A gente falou com ele várias vezes para não vender droga na porta da minha casa aqui, que minha mãe mexe com salgado, nós somos pessoas de respeito, não mexemos com nada errado. Aí esse rapaz apelou e pagou um rapaz 30 reais para jogar a bomba na casa da minha mãe. A polícia veio, registrou ocorrência. Até então a gente deixou quieto. Neste outro vídeo, o suspeito aparece acompanhado de uma adolescente e duas crianças. Repare que ele tira o que parece ser um pedaço de ferro de dentro da manga da blusa e bate na câmera. Ele corre para o outro equipamento e o colega está em cima da bicicleta, tentando arrancá-lo. Durante o dia eles esperaram a gente sair, só com minha mãe aí, às 11h30 da manhã. Eles quebraram a minha câmera, né, e roubou a minha câmera e bateu no portão para querer bater na minha mãe. Os rapazes também agiram durante a noite. Neste vídeo, dois suspeitos chegam em frente à casa e um deles dá apoio ao outro, que sobe no muro e arranca as duas câmeras. O morador percebe a ação, sai da residência e corre atrás dos jovens. Tudo começou porque nesse espaço aqui havia uma estrutura, uma espécie de área, como aquela ali, ó, que você vê lá na frente. Eles então utilizavam esse espaço, segundo a família, para comercializar drogas. A família, para tentar tirá-los daqui, então resolveu tirar a estrutura. Mesmo assim, os suspeitos não deixaram de comercializar entorpecentes. Inclusive, eles batizaram esse pedaço da rua de CDD, fazendo referência à comunidade Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. Os moradores registraram um boletim de ocorrência e o caso já é investigado. Mesmo assim, os momentos de terror não param. Em uma das ações, os envolvidos jogaram foguetes e bombas na residência. A mãe do Jefferson, dona Maria Dilma, de 59 anos, não aguenta mais viver com tanto medo. Tive saída aqui às pressas, passando mal, entendeu? Por um outro passar, me chamar de caguete, de caguete, que eu estou caguetando, que eu sou informante de polícia, entendeu? E sempre que polícia chega aqui, é quando acontece alguma coisa aqui em casa, algum fato que acontece de jogar bomba aqui na minha casa, como aconteceu de empanhar as câmeras. A mulher que vende salgados na porta de casa está impedida de trabalhar. Com problemas no coração, hipertensão e síndrome do pânico, dona Maria viu os problemas se agravarem. Ela espera que tudo seja resolvido e acredita no diálogo. Eu espero, eu vou tentar apaziguar o negócio, conversar, entendeu? Ter um diálogo, entendeu? Ter um diálogo, conversar para ver se resolve a situação. Se não resolver, a gente tem que tomar umas providências mais cabíveis, mais sérias, né? Porque já está indo ao extremo. Complicado, né, gente? Nós entramos em contato com a polícia militar e eles já estão no caso aí, juntamente também com a polícia civil, tem toda aí uma investigação apurando aí esses acontecimentos. E, gente, você viu aí, a senhora, ela não quer briga, ela não quer guerra. E com a nossa reportagem, falando aí com o nosso baby boy, ela informou, ela não quer guerra, ela não quer briga, ela quer o diálogo, ela quer paz. Ela está aí tomando os medicamentos dela, ela não chama a polícia para ninguém, gente. Agora o pessoal que está fazendo esse tipo de ação aí, vendendo drogas, CDD, pelo amor de Deus, está aí fazendo essa ação de traficar drogas na frente da casa dela, né? Eles estão aí dando motivo para que a polícia compareça. Então, gente, ó, vamos entender aí. E eles não estão fazendo serviço de informante para ninguém. Ela só quer paz, quer vender o salgadinho dela tranquilo e levar a vida dela. Agora, se vocês estão vendendo drogas na porta da casa desse, do Jefferson e também da mamãe dele, vá vender na porta da casa suas também, ué, vai lá na casa suas lá. Vai ter errado, vai ter polícia já na casa suas. As pessoas não querem polícia na porta da casa suas, mas na casa dos outros, elas querem fazer tudo, quebrar, depredar, ameaçar. Pelo amor de Deus, é paz, é conversa. Ela acredita no diálogo e, com certeza, essa situação tem que acabar, tem que seguir a vida normal e vocês, ó, vão fazer esse serviço sujo, seus, lá para a região suas, lá na porta das suas casas. Deixa o pessoal viver a vida deles tranquilos, tá?